Fala, galera do nono ano! Sejam bem-vindos para mais um vídeo de matemática aqui no canal do Aprende Brasil. Eu sou o professor Jonatas Carneiro e nessa aula vou resolver as duas atividades que ficaram na descrição do vídeo passado e que também estão lá no seu livro didático, no volume 4. Então, preste atenção nesse vídeo, fica ligado e vem comigo. Muito bem, pessoal. Na aula passada nós conversamos sobre volume de prisma e também volume de cilindro. E nós vimos que tanto para os prismas quanto para o cilindro, o princípio de Cavalieri é válido. O que diz o princípio de Cavalieri? Que o volume desses sólidos geométricos serão calculados através do produto da área da base e a altura. Então, volume é sempre a área da base vezes a altura, tanto para prismas quanto para cilindros. Então, essa número 4 que está lá no seu livro didático, no volume 4, diz o seguinte, galerinha. Um tanque para peixes tem o formato de prisma, cujo a base é um triângulo retângulo. Então, aqui a gente observa uma das bases e aqui em cima a outra. Lembrando que prisma precisa ter duas bases iguais e paralelas, tá? E nós temos também a altura desse prisma, 60 centímetros. Aí a pergunta é, considerando as medidas indicadas, qual o volume desse tanque? Então, vamos lá. Vale o princípio de Cavalieri aqui? Com certeza. A área da base vezes a altura. Como aqui a base é um triângulo, nós vamos calcular separado aqui, tá? A área da base. AB significa a área da base. Como é que eu vou fazer a área deste triângulo? Vou desenhar ele aqui, ó, para você enxergar, tá? Ele vale 60 por 80. Nós sabemos que a área de triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Então, aqui vai ser 60 vezes 80 dividido por 2, tá? A área da base igual a 60 vezes 80. Quanto é que dá? Quanto é que dá? 4.800, né? Dividido por 2, então, 2.400 centímetros quadrados. Portanto, o volume vai ser área da base, 2.400 vezes a altura, que é 60. O que nos dará um resultado de 144.000 centímetros cúbicos, beleza? Mas, olha só, galera, a resposta aqui precisa ser em metros cúbicos. E aí, como é que eu vou transformar centímetro cúbico para metro cúbico? Olha só, pessoal, nós temos aqui na escala metro cúbico, decímetro cúbico, que é o litro, e o centímetro cúbico, né? Então, olha só, de centímetro cúbico para decímetro cúbico, eu preciso dividir por mil, tá? Então, se eu dividir isso aqui por mil, nós teremos o seguinte, ó, 144 decímetros cúbicos, tá? E aí, de decímetro cúbico para metro cúbico, vou dividir por mil mais uma vez. Portanto, a resposta final da nossa atividade é 0,144 metros cúbicos. Claro que aqui você poderia ter transformado as medidas antes. Eu achei melhor transformar aqui só no final, beleza? Nós também temos essa atividade número 3 para resolver, pessoal, que fala sobre cilindro. Aqui diz o seguinte, em uma loja de artesanato, o barro para fabricação de peças de cerâmica é vendido em cilindros de 10 centímetros de altura, tá? E volume igual a 750 centímetros cúbicos. Então, olha só, tá aqui o meu cilindro, eu sei que eu tenho uma altura de 10 centímetros, eu não sei o raio, ele não disse o raio da base, mas ele falou que o volume é 750 centímetros cúbicos. Aí eu te pergunto, vale o princípio de Cavalieri para o cilindro? Vale, né? O volume é, sim, a área da base vezes a altura. O que a gente tem aqui, galera? A gente tem que o volume é 750, nós não sabemos a área da base, e a gente sabe a altura, a altura é 10, né? Aí, aí, dividindo os dois membros da equação por 10, 750 por 10, 75. Então, a área da base é 75 centímetros quadrados, tá? Então, pessoal, o que é a base de um cilindro? Nós conversamos sobre isso no vídeo passado. É um círculo, né? Com raio R. E a gente sabe que a área desse círculo é 75 centímetros quadrados. Como é que eu calculo a área de círculo? π vezes R ao quadrado. πr ao quadrado igual a 75. A atividade indicou o π valendo 3. Então, nós vamos trocar no lugar do π aqui, 3. 3r ao quadrado igual a 75, dividindo os dois membros da equação por 3. Nós chegaremos aqui, ó. r ao quadrado igual a 25. E aí, você sabe, basta que eu tire raiz quadrada de 25. Não vou considerar a resposta negativa aqui, uma vez que nós estamos falando de medidas geométricas. Então, não faz sentido mais ou menos raiz de 25, né? Portanto, raiz quadrada de 25, 5 centímetros é o raio. Mas a pergunta é sobre o diâmetro do cilindro. E aí, você sabe muito bem que diâmetro é o dobro do raio, né? Diâmetro é toda essa medida aqui. Portanto, o diâmetro dessa figura, desse cilindro, é 10 centímetros. Valeu, galera! Muito obrigado por assistirem esse vídeo até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Um abraço para todo mundo!